Do Sons da Praia, estou aqui com a Limaria, sua esposa André Ela vai dar um pouquinho da palinha do trabalho dela na música E quando ela começou, e o porquê do começo na música aí, Caixara Ela que é da terra, atualmente está morando em São José dos Campos Mas eventualmente pode ser que ela volte para Caraguatatuba com o seu trabalho musical Limaria, conta pra gente aí um pouquinho do seu trabalho Oi gente, oi pessoal do Sons da Praia Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui A oportunidade de vocês fazerem, fico feliz por vocês fazerem Darem espaço para nós artistas independentes mesmo Eu comecei a cantar desde pequena, minha família é bem musical Minha irmã canta, meu pai sempre ensinou a gente a cantar com muito samba A família toda musical, os irmãos também cantam Nas reuniões de família a gente se juntava e o que tinha? Música E eu sempre senti a vontade de cantar e compor as minhas próprias canções Demorou um tempinho para eu criar coragem Mas o sonho, como eu falo, nunca envelhece Então uma hora fui lá, comecei a compor e gravei o meu CD Hoje eu tenho o meu CD, eu tô florindo e o Miguel já tem também Adquire seu CD aí galera Ele tem 14 canções autorais, né? Todo desenhado porque eu sou, além de cantar, eu gosto de pintar, de costurar, de desenhar Eu gosto de arte, né? Arte e cultura E então tem o CD para as canções, né? Hoje estamos muito felizes, Miguel, porque nós recebemos dois prêmios aqui em Caraguá Olha aí galera, recebemos dois prêmios agora aqui no Sarau De inverno aqui no Caraguá Praia Shopping É, um grupo independente Está com dois prêmios aí, ó Parabéns Maria, parabéns André Obrigada Fiquei muito feliz, muito emocionada por isso É muito bom a gente ter um reconhecimento na nossa cidade Às vezes é uma delícia fazer shows por aí Mas quando a gente vê o reconhecimento da sua cidade Você se completa Eu fico muito feliz mesmo, tá? E aqui é o André Ele fez os arrumos das nossas canções E é um violonista que eu falo que é o meu preferido Não só o meu violonista, o meu preferido Porque ele é meu marido também Então a gente está numa parceria muito legal Os arrumos com arrumos maravilhosos As canções Eu falo que é música brasileira Porque não é um ritmo só Tem forró, tem samba, tem baião Tem uma pegadinha de maracatu, de reggae Que são os estilos que eu gosto Porque é rock E as músicas, elas geralmente falam de paz, de liberdade De amor, de libertação De amor no sentido de vida, tá? Então, de natureza, do mar, da praia Da vida caissara, da minha vida caissara E é isso aí Não vou desistir da música Teve momentos legal que eu pensava, sabe? Gente, eu até pensava Porque estava muito difícil, né? Viver só de música Eu era professora E parei de dar aulas pra viver somente na música E eu achava que eu não ia conseguir Tinha momentos difíceis Mas hoje, já faz sete anos Sete anos que eu vivo somente de música Mais nada, né? Música e arte, lógico As minhas pinturas e desenhos Mas eu me sinto completa E eu não vou desistir Muita É isso aí, Limaria Também peço pra você não desistir Porque eu sou um grande fã seu É uma honra estar apresentando essa garota Esse rapaz aqui Porque eu conheço a Limaria desde criança Nasci conhecendo o som de Limaria Os nossos pais eram amigos? Os nossos pais eram amigos, né? Bastante amigos, por incrível que pareça Os nossos saudosos pais, né? E é isso, Limaria Queria te agradecer Eu queria que você falasse de você Limaria por Limaria O que seria? Tranquila Tranquila Pai Você, André? André por André? Uma pessoa que tenta ser o melhor que pode Todos os dias lutando pra vencer, né? Pra buscar os objetivos E sempre seguindo pra frente Sem insistir Legal Mas na verdade Posso falar outra palavra? Pode falar Na verdade Antes eram duas palavras Assim, mas que ficavam comigo Que era paz e amor E eu sempre falava Paz e amor Eu ia falar exatamente agora Paz e amor Só que hoje em dia Tem mais uma que eu tô acrescentando Que eu acho que é muito importante Que é o paz Amor E justiça Amém É isso aí, galera Gente, o CD chama Se eu tô florindo No caso Eu estou desabrochando Devido a minha grande timidez Que eu tinha O meu medo De ser quem eu sou De colocar pra fora Os meus sentimentos Hoje em dia Eu já não tenho mais Esse medo Então eu estou florindo Eu sou desabrochando E a música é Tic Tac Tum É isso aí Vamos de Tic Tac Tum Pra vocês aí Do Sons da Praia Muito obrigado E até a próxima Tic Tac Tum Choro, sorriso e paz Tic Tac Tum Para, repara e paz Tic Tac Tum Choro, sorriso e paz Tic Tac Tum Pode parecer fraqueza Coisa meio fora do normal Eu sei, meu bem Passo tempo, corre o vento Ser depressa Para realizar Fazer e ser Mesmo com a voz Do seu coração Descompassa na batida Perde a razão Deixo o tempo Deixo o tempo Para, repara e paz Tic Tac Tum Choro, sorriso e paz Tic Tac Tum Para, repara e paz Tic Tac Tum Choro, sorriso e paz Tic Tac Tum Tic Tac Tum Para, repara e paz Tic Tac Tum Choro, sorriso e paz Tic Tac Tum É isso aí galera Dos Sons da Praia Essa foi a primeira entrevista do canal Abrindo com chave de ouro Obrigado Limaria Pela presença no nosso canal Agradeço de coração Obrigado André Grande músico Parabéns aí Parabéns pelos prêmios E galera Vamos comprar o CD da Limaria Segue aí Ah, segue no Instagram Segue no Instagram Limaria No Facebook também Do André também Se quiser falar André Segue no Instagram Segue no Facebook E segue Siga seus sonhos Amém É isso aí Por falar em sonho galera Essa garota aqui ó É a maior representante Da galera que sonha Sabe por que galera? Eu sonhava De conhecer um cara Chamado Paulo Ricardo E essa daqui Foi uma das maiores Incentivadoras Até o momento Que eu consegui Conhecer o cara Então agradeço Você diante da galera Mas sabe por que? Porque eu fiz o bonequinho Gente Eu fiz muito bonequinho Para gravar o CD Além de ser música Ela ainda faz Os bonecos aí Muito bacanas De feltro Olha De tecido De tecido galera Desculpa o erro aí Mas é de tecido Ela faz uns bonecos bacanas É só você mandar uma foto Para ela E a gente vai deixar O telefone dela aí Você manda uma foto Para ela Ela faz o bonequinho Do jeito que você quer Com o retrato A foto do que você quer Tá ok? Então muito obrigado Limaria Muito obrigado André E essa foi mais uma A primeira entrevista Desculpa A primeira entrevista Para o nosso canal Sons da Praia Daqui a pouquinho Está soltando aí Para vocês aí No Youtube Valeu? Eu quero desejar Boa sorte para vocês Muito obrigado Boa sorte para vocês também Que olha gente O que o artista precisa Precisa mesmo É de incentivo De incentivo De espaço Para mostrar o seu trabalho Simplesmente Para mostrar o trabalho E aí Essa oportunidade Que você está dando Para a gente É maravilhoso E que continue Dando oportunidade Para todos os artistas Tem tanto espaço Para todo mundo Tem tanto espaço Aí A galera não dá espaço Então eu resolvi No intuito do meu canal Dos sons da praia É esse o intuito Mostrar aquele artista Que está oculto Aí atrás Que não tem espaço Para mostrar o seu trabalho Olha aí galera O trabalho dessa menina Olha que trabalho Magnífico Dessa garota Sorridente Alegre Linda Rapaz aí também Linda também? Lindão Magnífico o trabalho Muito obrigado Aí pela entrevista E até a próxima Se Deus quiser Esse foi o sons da praia Primeira entrevista Com a Ani Maria Valeu Amém Amém